E aí galera, sejam muito bem-vindos ao canal do Rizão Brutalidade. Bom, vocês sabem que começamos a fazer dinheiro, né? E eu sou da seguinte opinião, estoque é coisa ruim, mas estoque é sinônimo de desaquecimento ou aquecimento da venda. Se a gente olhar aqui, 50 produzidos e 50 vendidos. Nós estamos vendendo ele a um preço bom. A gente está vendendo o carro... Estamos vendendo o SA1 LT com 50 linhas de produtos, com 50 carros. A gente está vendendo ele a 6 mil. Se você for ver, ele é 6 mil em todos os lugares. Vou botar aqui a 10 mil. Então, está vendendo. Você vê que a gente não chegou a vender aqui porque não tinha o carro. Então, a gente precisa sim fazer uma fábrica. Bom, a gente poderia fazer uma fábrica aqui nos Estados Unidos, mas eu não quero ainda não. Vamos fazer uma fábrica aqui em São Paulo. Factory. Fazer uma fábrica aqui. Fazer uma fábrica de 2 milhõezinhos. 3 milhões é muito. 2 milhões e 500, aqui ó. 2 milhões e 500, 280 carros em 5 linhas de produção. Meu, vai ficar pronto em 1 ano. Perfeito. Dá pau. E essa fábrica vai ser dedicada a fazer o nosso sedã. Ó, o Research Complete do que? Do Fuel Save. Tá. Então, vamos vir aqui. Design. Não. Modify. Veículo. O TA1. Vamos botar um Neutrin nele. Que aí a gente vai colocar um Neutrin, ó. E ele vai usar... Essa engine aqui. Gearbox. Continua a Gear mesmo. Peraí, deixa eu ver um negócio aqui. A gente tá pesquisando alguma... Não, não estamos pesquisando, não. Então... Veículo. TA1. Neutrin. Vamos botar o Fuel Save. Gearbox. Continua sendo o mesmo. E... O trim aqui vai ser o... FS. Vai ser o TA1 FS. Ok. Fuel Save. Aí. Beleza. Ratings. Cadê o consumo de combustível dele? Está marcando aqui, não? Sumário. Bom. Formato. Ah, que merda. Ah, que merda. Neutrin. Aqui, Fuel Save. Vou botar esse TA2 aqui. Verá? Que é uma boa. Vai voltar o FS. Ok. Material. Material. Interior. Cargo. Testing. Foco na economia de combustível. Mário. Foco na economia de teste. 100%. Tá. Ok. Build. TA1. FS. Build. 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 Passar o mês aqui. Menos 40 mil. Vamos ver se eu acho completido aqui. Tá. Menos 40 mil. Isso porque nós estamos vendendo tudo. Então a produção aqui. Eu vou até derrubar a produção. Aqui, ó. Do TA2. Vou derrubar a produção do TA2. Vou jogar aqui. E vou mandar 100 carros. Vai reduzir pouco aqui. 0.4. Nosso. Mais. Vamos ver se a gente vai fazer grana. Menos 130 mil. Vamos ver. Bom. Ou seja, ele vai vender 64 carros. Vamos ver. Beleza. Produziu 50. Virou 44. Vamos ver aqui. O que a gente ganhou? TA2. Melhor. Picape da América do Norte. Melhor sedã. Oh. Show de bola, hein. Vamos ver. Nova Racing. A gente ainda não está podendo fazer isso. Novo Body. Qual que é? Ui. Sedã. Williams. Legal. Luxury Sedã. Williams. Legal, hein. New Vehicle Type. Full Size Van. Bacana. Research Complete. Um novo veículo. TA1 FS. Tá. Problema com produção de peças. Vamos ver aqui. Contratos. Boston Commercial Fleet. Berlin. Bom, agora já não precisa mais o carro. Que beleza. Já que nós já fizemos esse carro aqui. TA1 FS. TA1. Nossa. 300 mil. Vendemos 92 carros. Sedãs. 80 do... Vendendo pra caralho, velho. Vendendo pra caralho. Vamos ver aqui. Quando que fica pronta a fábrica? Em sete meses. 400 pau a gente fez nessa. Vendemos 113 sedãs. Nossa. Olha. Nova York. Chicago. Começou a vender aqui. Buenos Aires. Londres. Londres vendeu 60 mil. Sidney. Venda por veículo. 600 pau do... Do SA1. Caraca, mano. É, a gente caiu no gosto desse SA1 aí. Isso porque o SA1 LT. Não é nem o SA1 LTZ. Tá bom? Vamos continuar aqui. Ó, mais 300 mil. Ó, mais 300 mil. Entendeu? Aqui a gente tá reduzindo um pouco. Tá vendendo 80 caras desse aqui. Muito bom. Muito bom. Muito bom. 79 mil. Ó, 7 milhões praticamente. Novos contratos. Hum, um shipyard. Policy Force, Bruxelas. Hum. Vamos ver se a gente tem algum carro. Berlin rental. Não. Boston Commercial Fleet. Novos contratos. Novos contratos German Army Motor, cavalo Não é o que eu quero 590 mil, mano 100 Estou falando essa fábrica aqui de sedã 126 do A1 Nossa, mano De fato, a gente precisa de fábricas mesmo Aumentar a fábrica Fazer uma fábrica bruta 7 milhões Porque É o que a gente precisa Ó, mais 350 mil Opa, menos 89 mil que aconteceu aqui Tá, não tem carro suficiente Pega as receitas, mas não tem carro suficiente A gente tá tomando prejuízo 220 mil Opa Fábrica de São Paulo ficou pronta Perfeito Ótimo Ótimo, 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 ótimo Aqui, São Paulo Factories São Paulo Bom, não preciso nem dizer que São Paulo vai vender o SA1 Bom, Rio de Janeiro SA1 Para de fabricar no Rio de Janeiro Vamos reduzir todos os... Ok Agora vamos vir aqui Agora vamos vir aqui primeiro para São Paulo SA1 LT 5 linhas de produção 5 linhas 5 linhas 106 carros 130 carros 130 carros 150 carros 170 carros 180 carros 202 carros Tá ótimo Vender 200 carros Na planta de São Paulo Beleza Agora vamos na planta do Rio Bom, aí é aqui, né E aqui a gente vai botar Uma linha de produção aqui Não Não 15 carros 15 carros Desse TA1 FS Hum Mais 4 linhas de produção 68 carros do TA1 e uma linha de produção aqui do e aí tá bom bom pelo menos a gente tem os três carros sendo vendido e sempre sem prejudicar a a qualidade deles a gente está ganhando isso é uma coisa importante você não pode prejudicar a qualidade então vamos lá e ó e esse carro aqui e custa 3.000 1.464 bom vamos fazer o seguinte vamos botar esse TA1 aqui a 3.147 apply to all eu tenho certeza que tem uma forma melhor de fazer isso eu tenho certeza só não sei qual é porque ir loja a loja e marcar para ter a distância disso para esse shipping global vamos ver aqui ó esses carros aqui a gente tem bastante opção nossa o cara vende a 8.000 uma picape zona bosta foi ok passar um dia aqui vamos ver uia 300 conto bom fabricamos 200 carros vendemos 127 fabricamos 15 do outro vendemos 15 e aí e aí e aí e aí e aí oito milhões e aí e aí dá uma olhada aqui a planta de são paulo a planta do rio aqui tá foda já né e aí indianápolis infraestrutura detroit olha o custo do labor o que é esse manufacturing grow high grow mean factor and vehicle produce and dislocate will get better over time manufacturing grow can be affected by player factory grow uh factory grow uh factory grow uh deixa eu ver aqui china dinamarca australia australia andorra não não vai rolar manufacturing 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 grow aqui é bom e ruim né olha bom vai saber que esse lugar aqui ó santo luiz é um lugar bom pra gente ter uma fábrica nos estados unidos é a gente tem que ir pra cima né vendeu tem que ir pra cima vale ó sessenta e oito sessenta e oito vende Porque assim, eu poderia ter uma fábrica nos Estados Unidos só para fabricar o TA1. Só para fabricar o TA1. Deixa eu ver aqui um negócio. TA1 FS. TA1. Shipping Distance. O TA1 custa R$2.230,00. Vende pra caralho. É, isso aí. Acho que é uma boa. Vamos fazer aqui em St. Louis. Aqui, ó. St. Louis. Fuel Prices. Deixa eu só confirmar. Manufacturing Grow aqui. Labor Skill. Labor Skill. Bom, beleza. Tem um lance que às vezes a gente pode fazer. Bom, vamos fazer uma fábrica aqui em St. Louis. Vamos fazer uma fábrica. Qual a primeira fábrica internacional, hein? 270 carros. 270 carros. Tá bom. 270 carros. 2 milhões de acesso à fábrica. Perfeito. Ótimo. Menos 220 milhões. Aqui, ó. 202 carros. E 127 vendidos. Então tá na hora de a gente... Modificar o veículo. LT. New Trim. O Trim. Ah... É, não. É esse mesmo. Vamos lá. New Trim. Chassi. Chassi. Igual. LTZ. LTZ. Carrinho feio da porra, né, mano? Material. Qualidade. Anterior. Ó. Aí sim, hein Olha Custando bem mais caro, hein É, mano É pra custar mesmo Build LTZ É o SA1 LTZ Parece ser caro, né, mano Parece ser barato Ok, build Vamos ver o que a gente ganhou aqui Melhor sedã da América do Norte, hein Bom, se a gente tá falando de o menor sedã da América do Norte Quer dizer que nós não ganhamos mais o melhor prêmio de picape Então tá na hora de a gente soltar mais uma picape aí Porque a TA1 Tá na hora de soltar um motorzinho novo, talvez Novo request aqui Ok, delete all Menos 220 mil Tá, vamos passar esse turno aqui Menos 160 mil Vamos descobrir por quê Um, porque isso não só mostrei na fábrica Despesas Aqui, ó 300 mil Da fábrica Vamos ver as vendas 119 70 Tem que o carro tá vendendo mesmo, né O LT Nossa, o LTZ não deve vender tudo isso não, viu Mas deve vender Nossa, o TA1 FS também tá vendendo, hein Aqui não tem um carro Literal Literalmente não tem um carro Se tivesse Novo componente Picape, truck Hum, ai ó Woodley Bull E Valor Legal Novo componente Nossa, 139k 296 em estoque Não tem problema Dá uma olhada aqui Brands Nova York Tá Olha só 55 sedãs foram vendidos Aqui O TA2 Foi vendido 28 Os nossos Carros O TA1 Vendeu 6 O TA2 O LTZ Vendeu 6 Nossa, esse carro aqui O SA1 já arregaçou No sucesso Absurdo Vamos dar uma olhada aqui Loja de Nova York Loja de Nova York Redesign Recondition Não Acho que já está na hora De dar um outro redesign Aqui Só que assim Não dá pra gente Dar um redesign Com essa Baixa Demanda Se baixa O volume de carro Se a gente for ver A gente está com pouco O volume de carro Nós estamos em 1969 A gente está com 7 milhões Em caixa 296 Assim que sair o modelo O outro A gente vai parar Também Então Bom galera Vamos encerrar esse vídeo Por aqui No próximo vídeo A gente já vai começar A comercialização Do SA1 LTZ2 É LTZ E desenvolver uma nova picape Porque já está na hora De a gente botar Um novo menininho Um TA3 É nóis Valeu Grande abraço E até mais